Estoura, a gente liga para a Compesa, varia o tempo que demora para vir ajeitar, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 semana, varia da boa vontade dele. E é desse jeito que vocês estão vendo aí. Trabalho aqui perto, vendendo bem fruta, fica difícil, o inscrito fica reclamando do esgoto. É só você ficar aqui perto, você vai sentir o odor que exala disso aqui. Guabiruns, ratos, doença de todo jeito, leishmaniose, leptospirose, tudo, tudo, tudo. Todo tipo de endemias vem aqui nessas águas de esgoto. É uma coisa antiquíssima isso aqui. Música 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 Música